Então, pra fazer essa caixinha, eu tô aproveitando essa caixinha aqui, que ela é de um chocolate. Então, ela é toda de acrílico, então eu coloquei esses durex aqui do lado, pra poder ficar assim o desenho bem feitinho, né? E ela é uma caixinha, como vocês podem ver. Então dá pra colocar chocolate dentro, pra dar de presente no Natal. E a Uri vai usar esses pincéis aqui, e essas tintas também da cor da paisagem, né? Então, primeiro ele fez uma base desse lilázinho aqui, que como é uma paisagem invernal, e aí vai secando com o secador, né? Pra fazer o trabalho ficar mais rápido. Depois ele passou o azul por cima, esse azul céu, aí ele vai começar fazendo um pôr do sol lá no fundo. E aí E aí E aí E aí Aí depois ele foi desenhando com lápis mesmo, aí começou a pintar com a tia. Então, esse desenho aqui, ele é um pouquinho demorado, então vou deixar pra vocês verem como é que faz. Se você for uma pessoa que não sabe desenhar, você também pode pegar um desenho mais fácil, desenhar uma árvore de Natal, que é bem mais fácil, ou bonequinho de neve, você pode decalcar e depois você pinta, né? E vai ficar também bem legal, então isso aqui é mais uma ideia de que presente você pode fazer, que seria uma caixinha, você aproveitar uma caixinha de chocolate e fazer um desenho assim natalício, que vai ficar bem legal. Então, eu vou deixar o vídeo com vocês e depois eu volto no final pra mostrar pra vocês como ficou. Então, eu vou deixar o vídeo com vocês. Então, eu vou deixar o vídeo com vocês. 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 E vocês podem ver que ficou bem certinho a moldura, né? Aí, agora é só você usar a sua criatividade, colocar dentro o chocolate, o que você quiser, pra você presentear. E vai ficar uma coisa assim bonita, pra fixar o desenho, você pode usar também um esmalte transparente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. E aí, eu vou deixar o vídeo com vocês. E aí, eu vou deixar o vídeo com vocês. E aí, eu vou deixar o vídeo com vocês. E aí, eu vou deixar o vídeo com vocês.